Fala galera, eu sou o Fábio Porchat e seja bem-vindo ao Portas dos Fundos! É mentira, ficou claro que é mentira. Meu nome é Sérgio Barreto, quem aqui do canal sabe, esse é o Projeto Ator e eu sou ator. E todo ator é mentiroso, todo mundo sabe disso, né? Será? Fala galera, esse é o Projeto Ator, agora sim, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre verdade, verdade em cena. Como a gente atinge essa verdade tão almejada pelos grandes atores? É uma pergunta mesmo, você pode me responder nos comentários agora, que eu também não sei. Mentira de novo? Impossível, ator é... Diferente do que se pensa, o ator não mente, o ator não é um mentiroso. O ator ele lida com a verdade e eu vou provar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir provar, mas daí não era uma mentira, realmente é uma dúvida que eu tenho aqui se eu vou conseguir ou não. Eu separei três dicas pra que você comece a pensar se você está ou não está buscando a verdade nos seus personagens. A dica número um é leia, leia muito o seu texto. Seja ele pra qual veículo for, se for um texto de teatro, se for pra algum curta-metragem, sei lá, o que você for fazer, qualquer trabalho que você for fazer, você precisa ler várias vezes. Porque você vai conhecer mais do universo em que o seu personagem está inserido e isso vai fazer com que você tenha verdade na hora de estar naquele ambiente. No teatro, por exemplo, muitas vezes não tem cenário. E aí? Como é que o seu personagem vai viver naquele mundo? E quanto mais você lê, mais você entende. Isso é fato, né? Ator tem que trabalhar com repetição, seja pra decorar texto, pra entendimento de personagem, entendimento de contexto, de tudo. E se você mesmo lendo aquilo tudo não entendeu, vai atrás de mais informação, pesquise, busque conhecimento dentro daquele universo que você vai começar a se inserir. Porque a segunda dica é imagine. Você precisa exercitar a sua imaginação, é muito importante. Você precisa fazer com que os outros enxerguem que você, de fato, está enxergando. E você só vai atingir isso se você tiver verdade no que você estiver fazendo. Então, exercite a sua imaginação. Uma dica, que pra mim é muito importante, é ter contato com crianças. É a melhor coisa que tem, porque criança tem uma imaginação que é fora do normal. Eu tenho quatro sobrinhos, cada um de uma idade diferente e cada um com um universo próprio diferente. Então, eu converso muito com eles, eu resgato muita coisa da minha infância, descubro novas coisas, exercito a imaginação. E isso é a melhor coisa que tem pra você colocar no palco depois. O teatro é uma grande brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. Isso que eu tenho que ficar claro. Tem que se divertir enquanto você está fazendo. É uma brincadeira, é um jogo. Você está se propondo a ser outra pessoa. Olha que legal isso. Inclusive, no inglês, se você ainda não tinha prestado atenção, play, peça de teatro, espetáculo, é a mesma palavra de brincar. Olha que legal. Quando eu estiver em cena e, sei lá, você estiver numa metrópole e o palco estiver vazio, você, de fato, imaginar uma metrópole. Você vê os prédios, você vê as pessoas na rua, você vê as pessoas andando. Agora, se você estiver num deserto, você também vê aquela areia. A sua imaginação é uma grande aliada pra buscar a verdade na cena. E se você estiver fazendo um curta, por exemplo, onde você é um aluno de uma escola, você vai ter acesso à locação, que é uma escola e, geralmente, vai ser uma escola de verdade. Como é que é a rotina do seu aluno naquela escola. Então, olha as carteiras, olha os elementos que você tem visuais nessa situação, pra poder trabalhar e poder criar mais coisas, imaginar mais coisas, que isso tudo vai dar mais verdade pro seu personagem. Terceira e última dica é escute. Escute seus colegas de cena. É bem comum, principalmente quando a gente tá começando, ficar muito focado no texto que tem que dar, até nas intenções. Ah, eu tenho que agora me emocionar, eu tenho que não sei o quê. E a nossa cabeça fica pensando nisso o tempo inteiro e esquece de ouvir o que o nosso colega tá falando, ou outro ator, ou outra atriz que tá contracionando com você. Se não escutar, não vai processar. E aí vai ser uma coisa falsa, vai soar falso pra quem estiver assistindo. Quando a gente escuta, assimila de fato o que a pessoa tá falando pra você, você vai dar uma resposta mais orgânica, mais natural, mais verdadeira. Porque a gente, nesse caso, vai tá vivendo aquela situação, o presente. E aí é que eu quero chegar. A gente tem que viver o presente em cena. Se concentra no que você tá fazendo. Viva aquele momento presente. Você está ali e focado no que tá acontecendo ali, olhando os seus colegas de cena, olhando objetos, olhando qualquer coisa, que faça você se situar naquele lugar, naquela hora, naquele momento, vivendo o presente, as chances de chegar em verdade são muito maiores, certo? São sim. Tô falando. É sério. São sim. E eu vou encerrar com uma frase muito legal do Meissner, que diz que atuar é viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Chega de dizer que ator é mentiroso, beleza? Ator não é mentiroso, coisa nenhuma. Se ele é, ele tem algum problema muito sério. E eu espero que esse vídeo esclareça que ator não é mentiroso. Não tem mentira aqui. É só verdade. Entendeu? E se você quer provar isso pros seus amigos, compartilha esse vídeo com eles. E mostra que você não é mentiroso, que você é verdadeiro. Aproveita também e já segue as outras redes sociais do canal. Todas elas são projeto ator. Já deixa seu like. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Valeu. Tchau.